Música Na última sessão ordinária do ano, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento apreciou 14 projetos, tanto da governadoria quanto dos próprios deputados. Estava previsto para hoje a entrega da Lei Orçamentária Anual de 2019. O deputado Lívio Luciano, relator, disse que o documento ainda não ficou pronto. Na próxima semana, os deputados devem se reunir em sessão extraordinária para apreciação do relatório.